E nós vamos fazer o que? Pão! Gente, estamos aqui fazendo pão. Massinha já ficou aí pronta. Desculpa aí de não passar a receita da massa. Eu esqueci de gravar, gente. Mas prometo que faço um outro vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês esse pão maravilhoso que eu tô fazendo. É um pão de milho. A gente já fez pão de milho, agora a gente vai fazer pão. Aí agora a gente tá fazendo pão caseiro. Aqui no recanto do queijo do casal mineiro. Gente, fica aí nesse vídeo ligadinho pra vocês verem até o final como é que esse pão vai ficar saborioso. E ainda vai vir, ainda no fogão a lenha, um peixe. Que eu vou fazer hoje. Porque hoje nós queremos o que? Peixe. O que nós queremos, Clarice? Peixe. A gente quer peixe. Bem fritinho no almoço hoje, gente. Então fica ligadinho no vídeo aqui do canal. Que daqui a pouquinho vocês vão ver. Já tem a primeira massa, já tá até pronta, né, Clarice? Sim. A gente tá enrolando. Ela tá descansando, gente. Ela tá descansando. Até a massa merece descanso. Por que nós não merecemos, hein, Clarice? Aqui, ó. Já tá desacendendo o pão a lenha, gente. Já sovamos a massa, já montamos os pãozinhos. Os pãozinhos tá ali descansando. Agora, por conta disso, o que a gente vai fazer? Peixe fritinho aqui no pão a lenha. E o nosso almoço, né, gente? No intervalo, quando fica no descanso. E com isso também, nós vamos estrear hoje o fogão a lenha aqui do fogão a lenha. O forno aqui, o nosso forno aqui do nosso fogão a lenha aqui do recanto mineiro, do casal mineiro. Recanto de queijo do casal mineiro. O forno nunca foi estreado e hoje vai chegar o dia, né, o grande dia da estreia do nosso fogão, do nosso fogão a lenha, gente. Então, daqui a pouquinho, vou mostrar pra vocês. Só acabar de dar uma atiçada nesse fogo aqui, pra gente começar a fritar o peixe. E tô voltando daqui a pouquinho. Vamos agora fritar esse peixinho. Ó, olha aqui, temperadinho. Ó, que coisa boa, gente. Olha isso. Quem aí também aprecia um peixinho bem fritinho. É bom demais, gente. Você tá doida? Eu vou colocar os três, porque eu vou aproveitar o fogo. Porque aqui tá muito difícil lenha, porque agora choveu muito. Então, a gente fica aqui lutando atrás de lenha, né? E esse fogo tá me flopando, meu. Ó, vamos lá. Pouquinho tá no ponto pro almoço. Os meninos já tá ali tudo fedigado, querendo almoçar. Agora o pão, ó, o tanto que o pão cresceu, gente. Tem ideia de uma coisa dessa? Olha aqui. Esse é o pão de milho. Ó, já coloquei o outro pão caseiro lá dentro. Vamos estrear esse forno. Vamos ver se ele é bom agora, né? É agora que a gente vai colocar a aprovação. Ó, e quanto isso... Eita, também difícil de fechar. Quanto isso, gente, a gente tá fazendo o quê? A gente tá fritando o peixinho aqui, ó. Pro almoço. Aqui no recanto queijo, ó. Daqui pouquinho eu vou mostrar pra vocês finalização desse pão maravilhoso e desse peixe. O peixe por aqui ficou pronto, ó. Fritinho, agora isso com limãozinho, né, gente? Estrutura não, ó. E o resto tá ali fritando e o pãozinho já tá ali assando. Aqui o peixe tava tão bom que nem deu tempo nem de eu filmar pra vocês, gente. Ele, ó, agora eu já limpei meu fogão. E o meu pão tá aqui, gente, pro café da tarde. Quase acabando de assar. Enquanto isso, sabe pra onde que eu vou, meus aclarins? Olha essa paisagem, gente, aqui do Recanto Queijo, do Casal Mineiro. É uma paisagem de milhões. O que a gente lá vai fazer agora? Tomar um banho no lago. É, é, porque eu mereço, gente. Depois eu tô trabalhado muito, corrido atrás. Hoje é dia de aproveitar a vida também. Nada melhor do que um banho de lago aqui no Recanto Queijo. E aí, finalizando aqui, gente, esse dia maravilhoso que eu mostrei pra vocês com esse café da tarde na companhia do meu marido. ouvindo o Chitãozinho Charoró, que é o modão ajeitado. E o pão, gente, ficou uma delícia. Olha aqui. Eu acho que eu tô aprovada, né, amor? Isso aí. A elite mutilagas informa. Casa dos Retalhos trabalha com...